O Dan já tá amassando ali a banana, deixa eu dar bom dia aqui pra doutora Enid, bom dia doutora Quando eu falei ali que eu gostava dos doces, a doutora Enid já rolou assim Sei né Stefânia, tô sabendo Gente, mas é porque me dá uma coisa, um comichume como diz o popular Uma coisa que se a gente tá faltando alguma coisa, tá faltando aí quando eu como um pedacinho Parece que já aliviou, viu doutora, é uma coisa né É, o carboidrato, o doce acaba dando aquela energia a mais, aquela sensação boa né Ai meu Deus Libera serotonina, dopamina e aí acaba que a gente se sente bem realmente Então vamos lá, só falta segurar um pouquinho né gente Bom, doutora Enid tá aqui hoje pra gente falar sobre emagrecimento injetáveis né Que também a gente vai falar aí com o pessoal de casa E claro, hipertrofia e qualidade de vida que a gente tem que ter também nessa questão de emagrecimento né gente Um dos maiores motivos da doutora Enid estar aqui é também pra gente falar dessa questão de qualidade de vida Que é pra gente ter aí, ainda mais quando o tempo vai passando Então a gente tem que começar cedo, tomar cuidado cedo com a vida né Doutora Enid, vamos começar falando pro pessoal de casa a respeito do início De como a gente deve começar pra começar essa qualidade de vida doutora O que que a gente deve procurar inicialmente? Pronto É, no início tudo assim, a gente deve começar naquilo no básico Porque você tá, o paciente está com a vida não muito saudável Com a alimentação que não está muito adequada, sem atividade física Então a gente já não pode iniciar abruptamente pra que ele não consiga fazer toda aquela adequação Então a gente começa do menos, a gente sempre diz isso Vamos fazendo mudanças pequenas, vamos começando adequando ali a alimentação Diminuindo mais aqueles alimentos que vão trazer um problema maior pra sua saúde As gorduras, diminuir mais o açúcar, o carboidrato Mas sempre adequando aquilo que ele gosta de comer Adequando a sua rotina O início de atividades físicas Se ele não consegue ainda fazer uma academia Que comece uma caminhada Com algo mais leve Mas lógico, a gente precisa também falar a verdade Precisa dizer que ele precisa mudar Ter a mudança do estilo de vida pra ele conseguir Hábitos né doutora? Exatamente, é a rotina É a rotina que vai fazer ali aquela mudança mesmo Pra ele sentir e trazer uma melhor qualidade de vida, longevidade Entendi Por que que eu fiz essa pergunta gente? Porque a maioria das pessoas quando decidem Vou emagrecer O que que eles vão atrás de remédios doutora? Tipo assim, não, eu vou tomar um remédio Ou então eu vou começar uma dieta que eu vi aqui na internet Que deu certo com várias pessoas Vai dar certo comigo também Não pode Exatamente A medicação é algo muito sério O que eu sempre digo Medicamentos eles tem os efeitos Tem as indicações e tem os efeitos colaterais E tem as contra indicações Então tem pacientes que tem a indicação de tomar determinada medicação E que outro se tomar iria prejudicar até problemas preexistentes Que ele já possa ter Então pra ser usado qualquer tipo de medicação precisa de uma indicação médica E nessa área do emagrecimento o problema que tá ocorrendo muito Que é bem recorrente é esse Que muitas medicações acabam que não precisam de prescrição médica porque elas também tem indicação para outros problemas como diabetes Então muitas pessoas estão se automedicando e acaba por não conseguir atingir o objetivo porque talvez não teria aquela indicação E ter outras contra indicações acabam trazendo malefícios para a sua saúde Tá aí gente Não vá tomar remédio sem antes você ter uma prescrição médica Sem antes você ter ido a um profissional Que tenha realmente instrução e habilidade para lhe passar o medicamento Não é isso doutora? Porque não é se o fulaninho tomou eu vou tomar e vai dar certo Isso não pode Bom, a gente tem um VT que a gente passou doutora Acho que uns duas semanas atrás Que é a respeito de insônia relacionado também A qualidade de exercícios A qualidade de vida Enfim, vamos dar uma olhadinha aí no VT que a gente preparou Quando percebemos um ganho de peso Automaticamente pensamos no que estamos comendo diariamente Mas se a alimentação está equilibrada E esse aumento aparentemente não tem explicação É hora de observar a qualidade e quantidade do sono Não é novidade que dormir bem é muito importante para a saúde Mas recentemente pesquisadores descobriram que a duração do tempo de sono Pode estar diretamente ligada ao aumento do índice de massa corporal Isso significa que quanto mais curto for o tempo de sono Maior será o risco de ganhar peso Em relação à questão do peso A gente sabe que são vários fatores que fazem com que você possa ganhar O sono faz parte desse pilar Um dos pilares para a gente realmente ter um ritmo bom E não ter um metabolismo para poder fazer o equilíbrio do ganho de peso O sono vai interferir em vários aspectos A qualidade do sono Na quantidade do sono também Porque ele vai alterar a questão dos hormônios Que fazem a regulação, por exemplo, da fome no organismo Então a tendência é a pessoa que tem um hábito mais noturno Que dorme um pouco menos Ou até aquela que dorme um pouco até mais tarde Vai alterar nesse ritmo que a gente fala circadiano Que é entre o sono e o momento de vigília Aumentando mais a adiposidade Ou seja, a gordura visceral A prática de atividade física é uma ótima aliada para a saúde de maneira geral E colabora também para um sono satisfatório para o organismo Uma atividade física em geral O exercício físico, quando ele é bem prescrito E quando ele é bem executado Ele pode melhorar de forma geral quase tudo E se você tem o exercício com isso E você consegue ter um sono restaurador Você está ali no outro dia treinando Consegue manter aquele nível de treinamento A continuidade, que é o mais importante de tudo No treinamento é a continuidade A dica é começar Só comece Se der, procure um profissional bom Seja qual for o esporte Seja musculação, seja crossfit Seja natação, seja qualquer coisa Comece O importante é começar e não parar Para elevar a qualidade do sono Devemos observar os nossos hábitos diários E lembrar sempre que para tratar sobre aumento de peso O ideal é ter o acompanhamento de profissionais capacitados Se você está bem Está mantendo uma alimentação boa É uma atividade física adequada Mas tem hábitos noturnos Passa muita madrugada acordada Nem às vezes tem essas refeições Que se perdem um pouco Às vezes na madrugada Às vezes pode isso Que pode estar interferindo em você Fazer a perda de peso adequada Você deve ter um ritmo adequado Evitar televisão e essas telas antes de dormir Mantendo uma média Mais ou menos um adulto Quando a gente fala De umas oito horas de sono por dia Já tem alguns dias que eu não estou tendo Essas oito horas de sono Inclusive ontem foi uma delas que eu não tive Doutora, mas a gente pode perceber Que são vários fatores Que ajudam a ter uma melhor qualidade de sono E com isso uma melhor qualidade de vida Emagrecimento Enfim, é um conjunto Exatamente O que a gente costuma dizer É que o emagrecimento não é só fechar a boca Como muitas pessoas pensam O emagrecimento vai envolver vários fatores Que vão melhorar a sua vida E consequentemente você vai emagrecer Porque o paciente com sobrepeso O paciente obeso Ele é uma pessoa inflamada Então a inflamação já vai desencadear Vários problemas no seu organismo No sono O paciente geralmente apresenta muito ronco Não consegue dormir bem Acorda cansado, indisposto O intestino não funciona tão bem como deveria Às vezes apresenta diarreia, constipação Ou distensão abdominal Ou muitas gases O paciente acaba por... A maioria não faz atividade física, né? Como a gente viu aí no vídeo Então a atividade física vai ajudar muito Na questão do metabolismo E também na queima da gordura E acabar por ter mais massa magra Mais músculo Que é tecido metabólico Uso de medicações Muitos medicamentos Principalmente os psicotrópicos, né? Que são usados pra depressão, ansiedade Eles aumentam o apetite Acaba por prejudicar a questão do emagrecimento Então é uma série de fatores Que a gente percebe Que a gente tentando organizar O paciente vai conseguir Uma melhor qualidade de vida E consequentemente vai conseguir Emagrecer Doutora, a gente pode considerar A obesidade uma doença? Sim A obesidade é classificada no CID Que é uma classificação internacional De doenças E ela é uma doença crônica Então a obesidade Ela merece Ela precisa De tratamento A obesidade Além de ela já ser considerada Uma doença Ela também pode desencadear Outras doenças Principalmente de cunho metabólico Como diabetes Como a dislipidemia Que é a alteração do colesterol Como a hipertensão Ela pode até piorar Doenças preexistentes Problemas renais Cardíacos Então a obesidade Precisa de tratamento Não é só questão estética Não é questão de Sentir mais bonita Por estar magra Isso é muito importante A autoestima É maravilhoso Claro, com certeza Mas também A questão mesmo da saúde Saúde em primeiro lugar Viu gente Doutora, a gente está recebendo Mensagens aqui Dos nossos telespectadores Tem uma telespectadora Perguntando Que tem algumas pessoas Usando alguns remédios Para emagrecer E ela quer saber Se qualquer pessoa pode tomar A gente até falou sobre isso No iniciozinho da nossa entrevista Saiu agora Dia 2 de janeiro Uma aprovação Da Anvisa Que no Brasil Agora O injetável Um dos injetáveis Que já era utilizado Essa substância antes Para emagrecimento Só que Não tinha essa aprovação Mesmo Aqui no Brasil Tinha na Europa Nos Estados Unidos Mas a gente já fazia uso Por saber que Tem efeito terapêutico Mas a indicação No Brasil Era somente Para diabetes E agora No dia 2 de janeiro Ocorreu essa aprovação E já pode ser usado Para obesidade É a semaglutida Com 2.4 miligramas Semanal Então essa medicação Agora já é aprovada Já pode ser usada Para obesidade E os estudos mostram Que cerca de 15 a 20% Do peso O paciente consegue perder Nossa senhora É muito doutora É muito E hoje em dia A gente fica muito feliz Com esses dados Porque cada vez mais Os estudos estão crescendo Nessa área E tem outras medicações Que já está sendo usado fora Que a gente já Até aguarda Que nesse ano Já vai ser aprovada Aqui também Que consegue perder Cerca de 25 a 30% Do peso Chegando muito perto De uma bariátrica Doutora A gente pode ver então Que são medicamentos Que realmente estão aliados Nessa questão Da obesidade Mas que não é Qualquer pessoa Que pode tomar Exato Como a gente falou No início Tem indicação Olha aí As medicações Elas precisam sempre Ser bem individualizadas Dose Tipo de medicação Porque existem Várias classes Existe medicação Vioral Existe medicação Via injetável E tem a indicação Para o paciente Tem aquele paciente Que às vezes Só com a via oral Já consegue Vai precisar De uma abordagem Mais abrupta Via injetável Então Tudo isso Precisa ser acordado Tudo isso Precisa ser individualizado E avaliado Pelo profissional Pelo especialista Então a gente Não vai fazer Essas medicações Porque fulano fez Deu certo comigo Essa medicação Precisa de De receitas Pois é Como eu falei Antes O problema Acaba sendo por isso Porque também Como é usado Para diabetes Não precisa De receita Então acaba Que muitas pessoas Se automedicam Caramba A gente não faz isso Não pelo menos E só o que chega No consultório Doutora Eu já tomei isso Já tomei isso Já tomei isso Perdi peso Mas agora engordei E agora O que eu faço? Fica no efeito Sanfona Doutora Exatamente Então Às vezes a pessoa Não usa Na dose correta Porque a dose Para o seu amigo Para o seu parente É uma Para você É outra Então tem as indicações Existe o IMC Que é o índice de massa corpórea Que é um cálculo Que a gente faz Do peso A altura do paciente Que vai enquadrar ele Num nível De sobrepeso Ou de obesidade Grau 1 Grau 2 Ou grau 3 E daí Saber se ele realmente Tem indicação de medicação mesmo Ou se com a atividade física Com a mudança do estilo de vida Com a dieta Ele vai conseguir chegar Ao peso ideal Então aí gente Então São muitos fatores Para você começar Realmente um protocolo De tomar Esse tipo de medicamento Doutora Não é qualquer pessoa Eu estou acima do peso Estou com meu sobrepeso Eu vou tomar Vou emagrecer Já já você vai estar Novamente com sobrepeso De novo E aí vai ter esse efeito Sanfona Não é só você Decidir que vai tomar Não Tem que procurar Realmente um especialista Doutora A gente sabe que você também Na verdade A gente não Eu sei né gente A doutora trabalha com injetáveis Eu queria que você explicasse Para a gente Um pouco mais sobre Essa sua especialidade Como funciona realmente Esses injetáveis E como ele age Aqui junto com a gente Nessa questão também De uma melhor qualidade de vida E perca de peso Os injetáveis Tem crescido cada vez mais Por quê? Os injetáveis Eles acabam Por ter uma via De absorção mais rápida Via endovenosa Vim intramuscular Vim subcutânea Como essa medicação Que você falou As canetinhas aí Essas famosas Que é subcutânea Isso seriam os injetáveis Também ou não? Os injetáveis Que a gente fala De protocolos No consultório Não são esses Da canetinha Por exemplo Mas é uma via Injetável também Que vem tomando Muito espaço Por esse fato De acabar sendo Um efeito Mais rápido A gente consegue Uma concentração maior E muitos pacientes Acabam também Preferindo Pela comodidade Algumas medicações É uma vez na semana Às vezes Duas vezes na semana Essa canetinha Não tem aquela De tomar diariamente Esquecer Esquecer de tomar Efeitos gastrointestinais Às vezes Como uma diarreia Que acaba sentindo Uma dor no estômago Epigastalgia Então tem muitas coisas Que acabam sendo aliado Sendo uma ajuda Mas quer dizer que Então os medicamentos Viorais perderam espaço Não Tem as indicações também Às vezes só com Vioral já dá certo Às vezes vai precisar De algo mais Invasivo Que você vai precisar Perder mais peso Por exemplo E esses protocolos Esses injetáveis Acabam auxiliando No emagrecimento Tem os ativos Diferenciados É isso que eu ia perguntar Para você Então tem injetáveis Para várias N objetivos Né doutora Isso Hipertrofia Para dores crônicas Reposição de vitaminas De minerais Como principalmente Agora Nessa pandemia Muitos pacientes Fadigados Muitos pacientes Indispostos Então A gente faz Toda essa avaliação Solicita Os exames As dosagens E vê o quanto As vitaminas Estão deficientes A pandemia Desencadeou Muitas outras doenças Né doutora Exatamente A obesidade É uma delas Exatamente Teve um boom Por causa da pandemia Exatamente